Alô galera do Automotivado por Carros, estamos aqui com mais um vídeo, se você é inscrito no nosso canal, nosso muito obrigado, se você não é inscrito, se inscreva, participe, compartilhe com os amigos, e é isso, nos ajude. Estamos aqui com mais esse vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre carretinha, aqui nós temos uma caçamba, a caçamba só quem consegue transportar é o caminhão adequado, equipado com as correntes para estar pegando ele, mas aqui nós estamos do outro lado aqui, a famosa carretinha, engate, chicotinho de parte elétrica, ali, conforme a pedida do Detran, as exigências do Detran, precisa estar com pneus em ordem, e a grande dúvida de todos aí é sobre documentação, elas precisam ser emplacadas, ou seja, você pode até fabricar uma carretinha, mas ela precisa ter nota fiscal para poder aí emitir a placa, e aí só depois aí é que você pode usar. Esse modelo aqui é de transportar motos, né, a gente está vendo aí três partes laranjas aí, a preta é a rampa, seria para transportar aí três motos. Temos aí também aquela rebaixada, nós podemos aí estar guinchando o carro, temos a de madeira, né, a fazendinha, para transportar vários objetos, também temos o baú, que é a fechada, mas independente da carretinha, nós precisamos aí ter a documentação delas. Essa aqui nós temos o soquete, aqui onde é ligado ali a parte elétrica, o engate que está no carro, temos aqui a parte que acopla, aqui nós temos a numeração, e é baseado nessa numeração com a nota fiscal, que você vai conseguir emplacar itens obrigatórios para-lama, a roda é um item obrigatório, as faixas refletivas também são item obrigatório, ela precisa ter o para-choque, também é um item obrigatório, assim como o pisca, a seta, a lanterna e a ré. Precisa estar tudo em ótimo funcionamento, pneus em dias, e então aí você consegue estar emitindo o documento da carretinha para transitar em todos os lugares. valores, ela não paga IPVA, mas todo ano precisa ser licenciada. Outro detalhe bacana da carretinha é que no pedágio você vai pagar aí, acrescentando no seu carro aí, mais 50% do valor do pedágio. Alguns dizem que é cobrado um outro eixo, um pedágio de R$7,50 pagaria-se R$15, mas há uma informação de que no pedágio é pago 50% do valor do pedágio. Estamos aqui com o engate, uma outra exigência são as pontas arredondadas, como nós podemos ver, aqui está a tomada, devidamente funcionando, é aqui que nós vamos conectar o nosso auxiliar reboque, e aqui ele vai ter que passar a corrente para a lanterna, pisca, luz de ré, luz de placa. Tudo com exigências, segundo as regras. Contrário a isso, você pode sim ser multado, principalmente andando em pistas e rodovias. Uma outra dica do automotivado por carros, seria a cerca do engate, a estrutura do engate. Visto que este equipamento, por algum tempo, foi visto também como proteção de para-choque e foi visto também como um equipamento que deixava os carros um pouco mais bonito. Então foi um acessório aí muito utilizado há um tempo atrás. E há registros de que existem alguns engates como esse, simplesmente com um parafuso aqui, ou seja, eles são de enfeite. Então se você adquirir um carro que já veio com o engate, é muito bom conferir toda a estrutura dele, antes de conectar algum reboque, auxiliar alguma carretinha. Nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês a estrutura, a largura dessa chapa. aqui ela vira um varal e vai até lá no fundo, parafusado lá. Para cá está soldado e tem os parafusos aqui, esse e esse outro. E para cá a mesma coisa, tem um parafuso lá e mais dois parafusos aqui. Então um engate desse estaria apto, já está puxando aí a carretinha do nosso vídeo, que além dela, ainda carrega aí uma carga de 300 a 400 kg. É todas nessa média, naquele tamanho ali, carrega três motos, aproximadamente esse peso aí também. E são equipamentos aí que têm auxiliado a nossa vida, facilitado muitos profissionais aí. Mas também têm essa grande responsabilidade, iluminação, todos os itens de segurança, licenciamento, emplacamento, assim como qualquer outro veículo. Então automotivado, tem essa dica super importante. E se você seguir todas elas, você não vai encontrar a dor de cabeça, mas somente um ajudador no seu dia a dia e no seu trabalho. Terminando a gravação aí debaixo de chuva, nós estamos aqui com um guarda-sol aqui do Leonardo. E automotivado para o carro vai ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, nos ajude. Abraço!